Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na frente da Yuki Bella Cosmetics e a nossa aula vai ser transmitida daqui amanhã ao vivo, ok? Você vai aprender, eu vou ensinar pra você como falar alguns produtos cosméticos, alguns produtos de beleza, de limpeza, alguma coisa assim. Eu aguardo você então amanhã, tudo bem? Não vai esquecer, hein? Aqui é a nossa English Online with Eric Camilla. Tchau, tchau! Tchau!